Olá, hoje o assunto é isso aqui, água. Nós vamos falar da água, como que ela é importante para a sua saúde. A água é responsável por 50% a 70% do seu corpo. Ela atua na regulação da temperatura, ela atua também na limpeza das toxinas pelo seu corpo e também atua como sustentação, como amortecimento dos tecidos do nosso corpo, do nosso corpo que dá a nossa sustentação. Então é importante você saber como tomar água, por que tomar água, de que forma tomar água e como você vai saber se está ingerindo o tanto de água que precisa. Eu sou o Dr. Cleber, sou médico, sou especialista em Oncologia e Cirurgia. Vamos lá para o vídeo. A água, além de ser muito importante, ela ajuda também, inclusive, na beleza. Então vamos pensar, quais são os órgãos que tem mais água no nosso corpo? Cérebro e coração, com aproximadamente 73%. Mas não tem jeito, todo o nosso corpo, ele é feito de água, inclusive os ossos, que a gente pensa que não. O cabelo também, tudo tem água, não tem como não ter água no nosso corpo. E como eu já disse, a água, ela participa do metabolismo do nosso corpo. Ela ajuda o nosso corpo a resfriar, ela ajuda a gente a colocar para fora todas as nossas impurezas através da urina e também das fezes, menos um pouco no suor. Além de tudo, a água ajuda a carregar carboidratos e proteínas pelo nosso corpo, através da nossa corrente sanguínea. Nas cartilagens, nas dobras do nosso corpo, também tem muita água para amortecer as quedas. Então, a água, sem dúvida nenhuma, ela é essencial. Só que muita gente toma ela em quantidade insuficiente. Tem gente que realmente não gosta de tomar água. Eu conheço gente que não gosta de tomar água. E fala, ah, eu só tomo refrigerante, eu só tomo suco. É, tá tomando água do mesmo jeito, só que não na sua forma pura. A água é importante para muitas funções, inclusive para perder peso. Pois se você ingerir uma quantidade maior de água, além do seu metabolismo funcionar melhor, você ocupa o seu estômago com a saciedade da água, ao invés de ocupar, por exemplo, com refrigerante, com suco, com alimentos que vão ao açúcar. Mas, peraí, doutor, você falou que até fica mais bonito quem toma mais água ou mais bonita? Sim, vão para os benefícios relacionados à beleza. E isso eu aposto que todo mundo quer saber. Quem não gosta de ser mais bonito ou mais bonito, não é verdade? Então, o primeiro ponto é a celulite. A celulite diminui com a ingestão maior de água. Porque você aumenta, como eu já disse, a retirada das impurezas, das toxinas, das substâncias que causam a celulite pela urina, pela evacuação e também pelo suor. Além do mais, melhora a circulação sanguínea local, no local que tem a celulite e também na parte do restante do corpo. O número dois que a gente fala são as rugas. A ruga diminui, sim, com o botox, mas diminui com uma hidratação maior, com uma quantidade maior de água. Então, outro ponto que nosso consumo de água é benéfico. Para a pessoa ficar bela, ficar bem, ficar com a pele bonita, está importante também os nutrientes. A água, ela ajuda essencialmente na absorção desses nutrientes, equilibrando tanto a entrada quanto a saída desses nutrientes na célula do nosso corpo. Cabelo, unha e pele. Quando o cabelo está muito ressecado, quebradiço, as unhas estão quebradas, com certeza uma das coisas que pode ser é a falta de água. A gente vê também na nossa prática sobre o câncer de pele. O câncer de pele, as pessoas, algumas até passam protetor solar, a maioria não passa protetor solar corretamente. Algumas até passam e muitas delas, depois do banho, hidratam a pele. Tudo bem, hidratar é ótimo, mas uma quantidade maior de água seria ideal. Então, não se esquecer, a água também, além das rugas, protege a sua pele, inclusive contra o câncer de pele. O consumo adequado de água melhora também o inchaço. Inchaço principalmente nas pernas. Por quê? Uma parte desse inchaço, claro, é causado por insuficiência vascular, ou seja, as veias, problema de veia. Mas uma parte grande desse inchaço é causado pelo sódio, pela precipitação do sódio. Então, é importante a gente ter um volume, o vaso sanguíneo é desse tamanho. A gente não pode deixar ele murcho faltar na água, tem que deixar ele sempre cheio. Tem que beber bastante água para que essa circulação sanguínea seja melhor e com isso diminua os inchaços na nossa perna. A água que a gente beber não vai aumentar o inchaço, pelo contrário, ela vai diminuir o inchaço. A água melhora também a prisão de ventre. Aquelas pessoas que são constipadas, obstipadas ou até ressecadas, muitas delas têm uma ingestão baixa de água. Na doença diverticular dos cólonos, a gente tem um vídeo aqui sobre divertículo, mostrando que o divertículo está associado a câncer. O divertículo não é só a pessoa comer só fibra. Tem que ter uma quantidade grande de água por dia, uma quantidade grande, para não fazer um bolo fecal pequeno. Tem que ser feito um bolo fecal maior. E por último, a água rejuvenesce a pessoa, ela mantém o equilíbrio de todo o corpo, inclusive da mente. A gente até fala, corpo são, mente são. A água retira as toxinas, atua no metabolismo do colágeno, melhora a pele e melhora a saliva, porque a saliva fica mais abundante, melhora a digestão, melhora a quantidade de suco gás para digerir e com isso a gente absorver melhor os nutrientes. Aliás, associado ao consumo correto de água, a gente não deve esquecer de uma alimentação adequada e também o que eu tenho dito, o exercício físico. Tinha uma regra antiga que dizia que todo mundo precisa tomar oito copos de água por dia. Será que toma oito copos? Você toma oito copos? Escreve para mim se toma ou não. Então, são oito copos de água por dia. Mas aproximadamente quanto isso? De uma pessoa de peso e idade normal, em torno de dois litros e sete para uma mulher, três litros e sete para um homem. Ou seja, quatro litros para o homem e em torno de três litros para a mulher. Mas eu posso beber mais? Pode, é claro. Só que se eu beber mais, vai ter algum problema? É claro, se você beber demais, em excesso, cinco, dez, quinze litros por dia, você vai ter uma intoxicação hídrica com queda de sódio, distúrbio hidroeletrolítico e consequência na sua saúde. Você precisa tomar o correto. Mas como que eu faço para ver o correto? Você vê a urina. A urina tem que estar clarinha. Eu até brinco, brinco com meus pacientes. Bebe água como se fosse chope. Anda com a garrafinha o dia inteiro. Bebe água. Muita água. Inclusive, tem um vídeo aqui que eu fiz sobre divertículos. Que muita gente acha que o divertículo é só comer fibra que resolve. Não. Mais importante não é nem fibra. É água. E divertículo está associado, sim, a um índice maior de câncer. Você vai ver nesse vídeo que eu postei aqui em cima. Então, é muito importante beber água. A água equilibra a nossa vida. Por isso que a água é a água da vida. Ela integra o nosso corpo. Corpo, mente, integra os órgãos. Integra o meio celular, o meio extracelular. Ela integra a vida. Então, essa é a lição de hoje. Você vai beber bastante água. Vai se observar e não deixar de lado a sua alimentação saudável. Seu exercício físico. Seu exercício de fé. Que todo mundo precisa ter. Fazer seus exames regularmente. Porque a nossa preocupação é levar conhecimento para você. Para que você não tenha nenhuma surpresa desagradável na sua vida. Por isso, eu te convido aqui para fazer parte da nossa missão do Universo Oncologia. Se inscreva no nosso canal. Aperta o sininho para você receber a notificação. E dê o like, o joinha. Que assim você vai aumentar a relevância desse vídeo. E o YouTube entrega para mais pessoas. E você vai comigo fazer parte dessa missão. Certo? Nós temos um site. www.universooncologia.com.br Lá tem muita coisa sobre plantas medicinais. Alimentação. Tipos de câncer. Tratamento. E sobre saúde. Tá certo? Fiquem com Deus. E até a próxima. Aqui no Universo Oncologia.